Vague, Cogna 1,29, mais um fundo renovado hoje, zero preocupado, zero preocupado. Preço ativo é uma coisa, operação da empresa é outra. Se você olhar a operação da empresa, você vai ver que ela está evoluindo consistentemente. Com relação a preço, preço não me preocupa em nada, preço para mim é desconto. Se eu tenho a tese de investimento bem alinhada, Ambipar estava em oito e pouco, zero preocupado e a gente viu o que aconteceu. Oceanpact, 1 em alguma coisa, zero preocupado, a gente viu o que aconteceu. Banco do Brasil, 29 reais, é que agora agrupou. Mas pré-grupamento, 29 reais, chegou a 59. Então, assim, novamente, vimos o que aconteceu. Mios, Santos Brasil, eu posso ficar falando aqui 300 vezes. O preço do ativo é uma coisa. O preço do ativo é a impressão que o mercado tem sobre aquele ativo. O preço do ativo é o que o mercado acha daquela operação. O preço do ativo é oferta e demanda. A operação da empresa é outra coisa. Às vezes, estão casadas, em geral não. Então, assim, 1 em 29, como eu disse hoje, tinha ordem ali de compra, possivelmente amanhã se continuar derretendo, deve bater a ordem de compra. Bater a ordem de compra, eu vou aumentar a posição. Esse é o quão zero preocupado eu estou. Então, não, nenhuma preocupação. Não se toma decisão com base no que os outros pensam. Você olha para o preço para ficar preocupado ou não preocupado, se está preocupado ou não preocupado, com base na opinião dos outros. E isso daí não se faz, não faz nenhum sentido. Não tem sentido tomar decisão com base no... O Joãozinho acha que não sei o quê. O Joãozinho pode achar o diabo que ele quiser. A operação está entregando, consistentemente, resultado cada vez mais positivo. A opinião do Joãozinho afeta zero. A opinião do Joãozinho empurra o preço para baixo e o preço me dá desconto para o aumento de posição. Vide ambipar. Certo? Então, nenhuma preocupação. Preço do ativo não é motivo para preocupação. Nunca deveria ser. Tá? Tchau, tchau.